Ah, toma essa aqui, se você precisar. Ai, mas é impressionante o que as formigas fizeram. Se não fosse eu e o tio Barnabé, a essa hora a casa toda estava infestada de formigas. Quando eu penso que eu já vi tudo nessa vida, me aparece mais coisa estranha. Ah, nem me fale, tio Barnabé, nem me fale. Só de lembrar daqueles bichos horripilantes aqui, ó. Fico toda, toda arrepiada. Até agora eu não entendi de onde surgiram aqueles bichos. Eu entendi. Que história é essa, dona Emília? O que a senhorita tem a ver com tudo isso? Nada. Juro. O que eu sei é o que todos já deveriam saber. A Dinostase contou a história do rabo do macaco. E apareceu aquele macaco folgado aqui. Ela contou a história das formigas na nele. Apareceu aquele bando de formiga aqui. Está na cara. Os personagens das histórias que a Tia Anastasia está contando estão vindo para cá, para o sítio. Será possível? Só pode ser isso. Por isso que as formigas eram gigantes. Meu São Jorge! O que é, Anastasia? O que é agora? Tem coisa muito pior por aí. Do que você está falando? Ela está querendo ser. Vocês não sabem. Mas ela me contou a história do bicho manjaléu. Bicho manjaléu? Que bicho é esse? É um monstro horroroso. Que raptou a rainha castela. Ele é pior do que os monstros da mitologia grega. Tem alguém batendo na porta? O monstro manjaléu está aqui. Eu não disse que o monstro ia chegar. Eu sou o Jorge. E o Visconde e o Quintim lá fora. E o Conselheiro também. Eu sei que mora uma princesa aí. A princesa do...